Franco Berardi é um filósofo italiano contemporâneo, ainda vivo, que pensa de maneira bastante particular, de certa forma não usual, que foi membro do autonomismo italiano e manteve contato com figuras significativas da filosofia contemporânea, como, por exemplo, Gilles Deleuze e Félix Gattari, além, obviamente, de Antônio Negri. O vídeo que segue esta introdução é um corte de uma conferência proferida pelo Franco Berardi, que se intitula Tempo, Morte e Abstração, no qual ele discute a temática do tempo, mas não apenas desde um ponto de vista abstrato, ele está especialmente preocupado com o tempo vivido, e tempo vivido nas condições atuais, que é da predominância absoluta, ou quase absoluta pelo menos, da ordem capitalista. Haverá a seguir, em outras oportunidades, cortes como este, da mesma conferência, e, evidentemente, a cada vídeo que eu vier a produzir com base nesses cortes, eu vou deixar os créditos do vídeo original, além da temática que vai ser abordada em cada um desses segmentos do vídeo principal. Espero que vocês gostem do material, e lembro, uma vez mais, que ele está dentro do contexto da curadoria de conteúdos digitais aqui no YouTube, particularmente no âmbito da filosofia contemporânea. Um abraço para todo mundo e até uma nova oportunidade aqui no canal. Eu acho que tenho que falar algo como 50 minutos, mais ou menos, e a primeira parte quero dedicar-la a uma definição da maneira que eu falo do tempo, sem pretensão de exhaustividade, repito. Há duas possibilidades, há muitas possibilidades, mas a mim me interessam duas perspectivas filosóficas relativas à questão do tempo. A primeira é a que foi proposta por Immanuel Kant quando disse que não podemos perceber o mundo se não através de categorias, como ele disse, de formas trascendentais, onde a palavra trascendental significa pura de toda experiência. Não há experiência, disse Kant, se não através de duas portas, de duas gestaltes, de duas formas, que são o espaço e o tempo. É uma consideração que funda, em uma certa maneira, um gilho da filosofia moderna, que podemos definir em muitas maneiras, mentalista ou trascendental, etc. Mas há outra maneira de entender o tempo, que é quase contrária, mas perfeitamente compatível a um outro nível. É a maneira que podemos encontrar na fenomenologia usherliana, por exemplo, ou também no pensamento de Harry Bergson, ou também na psicopatologia do tempo de Eugênia Minkowski. O tempo seria a experiência humana, por excelência. Só através de uma experiência vivida podemos conceber o que chamamos o tempo. O tempo é a dimensão mesma da experiência. Experiência. Palavra forte. Eu não creio muito na etimologia, nem nos etimólogos, que não creem em si mesmos, de outra parte. Mas a etimologia é uma maneira para imaginar, para fantasiar. E a minha fantasia sobre a palavra experiência, que não é só a minha fantasia, é também o que diz Heidegger em alguns lugares, é que a experiência vem de expirir. A palavra expirir tem algo que ver com a condição da morte, com a perspectiva da morte. Perir a partir de... essa é a experiência. Não há experiência particularmente, não há experiência do tempo, se não em relação à morte, se não como relação de um corpo a sua própria morte. e o tempo, podemos dizer, é a auto-perceção de um devenir, de um devenir nada, ao final. Me parece muito interessante o conceito de um devenir nada. Félix Guattari e Gilles Deleuze propôs propostos propostos o conceito do devenir de muitas maneiras, o devenir animal, o devenir mulher, o devenir minoria, o devenir isto, o devenir outro. Nunca falaram nunca falaram do devenir nada, que me parece uma perspectiva não só interessante, mas também indispensável para reflexionar sobre o tempo de maneira consciente. Na perspectiva do que o idioma que usamos normalmente chama a morte. A morte, se diz em galego, como em italiano. Me dou conta que o galego e o italiano são muito mais similares que... não sabia. Mas, me desculpe, falo em uma espécie de castelhano que não é castelhano. Não entendemos. Então, a perspectiva do devenir nada. O devenir nada que se chama morte em um idioma terrorizante da normalidade. É um processo que não se pode pensar ao interior da condição moderna. tem um antropólogo francês que se chama Philippe Ariès que escreve um livro sobre este tema o amor no Occidente onde explica como nos países que colocam na racionalidade do progresso e da funcionalidade em cima de tudo, não se pode falar de um passage que borra, que cancela, que destrói toda a possibilidade de desenvolvimento e de funcionalidade. Poderíamos falar de uma remoção. Remosão é uma palavra que parece que não existe muito no castelo. No italiano dizemos remoção. No castelo parece que se diz repressão, mas não me gosto de falar de repressão. Não se trata de repressão, se trata Freud usa a expressão verdrângung para entender isto silêncio, este escondimento de algo que não queremos reconhecer, que não queremos ver. Então, a morte parece algo, como diz Philippe Ariès no seu livro, parece algo que a civilização occidental não pode admitir no espaço da visibilidade, da normalidade, da vida comum. Não se pode falar disso. Por quê? Mas eu acho que tem uma razão muito profunda do reciclamento do medo do discurso moderno em relação à morte. a modernidade em quanto modernidade capitalista, em quanto espaço epocal do capitalismo implica uma eternidade do futuro. O capitalismo se pode considerar como o intento mais exitoso de realizar a eternidade. De fato, a acumulação capitalista é eterna. O valor em quanto abstracção do tempo vivido é eterno. É uma eternidade que se paga, que nos cuesta, a mortificação da vida real. A través de uma mortificação do tempo vivido, realizamos a eternidade do capitalismo. Alguém citou há dois dias durante uma discussão uma frase de Mark Fischer, uma frase citada muitas vezes, que diz que é mais fácil hoje imaginar o fim do mundo que imaginar o fim do capitalismo. Parece uma paradoja, um escândalo. Não é. Não é. É mais fácil imaginar o fim do mundo que o fim do capitalismo, porque o fim do mundo está possível, está quase provável hoje. O fim do capitalismo não é, porque o capitalismo é eterno. O que significa que o capitalismo é eterno? Significa que o capitalismo se afirma, se constitui no espaço da abstracção. E a abstracção, é eterna, não existe. Então, mas, é uma não existência que pressupõe o sacrifício da existência real de incontáveis seres humanos. Então, o capitalismo instaura uma dimensão perceptual, que é uma dimensão em que o futuro é um futuro de expansão continuo e, de certa maneira, de expansão eterna. Não se pode imaginar uma conclusão, um fim do crescimento. o conceito de crescimento, a prática, a realidade do crescimento. Não só é a condição mesma do desenvolvimento capitalista, mas também é uma condição de pensamento e sensibilidade da vida, da existência social, da atividade comum. O futurismo não é só um movimento literário, artístico, mas é um caráter profundo da cultura capitalista em todos momentos do seu desenvolvimento. A um certo ponto, no começo do século XX, o futurismo se afirma como a modalidade maior, como a modalidade mais importante da percepção do tempo até o ponto que não se pode imaginar uma atuação social, uma relação social, uma produção sem um futuro que é ao mesmo tempo expansão. O futuro, o tempo que vem, tem que ser tempo de crescimento, tempo de uma expansão. Se não é, há uma enfermidade gravíssima que temos que curar imediatamente, é uma depressão e, no sentido econômico e psicológico do tempo, é um perigo político, social, econômico que não podemos tolerar. O futuro existe só se 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 presenta como crescimento. Me vem na cabeça, falando do futuro, uma frase de Milan Kundera. Não sou seguro que tem muito a ver com o que estou dizendo, mas me vem na cabeça e digo o que eu digo. Kundera escreve em uma de suas novelas que pensamos que o passado está terminado, fixo, imutable, e que o futuro pode se mudar. Nada é menos vero. A verdade é o contrário porque o passado existe só na memória e a memória de Kundera cambia à medida que movendo-nos cambiamos perspectiva. Diz como uma jaqueta de tafeta que cambia su matices, su colores quando nos alejamos de ele. Ao contrário, diz Kundera, o futuro não é a dimensão da eleição e da liberdade. É, ele diz, algo que nos vem contra como uma necessidade que não podemos evitar. Não sei se tudo isso é verdadeiro, mas me interessa pensar que o futuro do capitalismo é o que diz Kundera, porque o capitalismo construiu no seu processo automatismos. Todo na máquina productiva, social do capitalismo é um conjunto de automatismos, automatismos que nos obrigam a fazer a única eleição, a única eleição que se faz possível em relação a esses automatismos. do capitalismo Obrigado.